Olha só essa notícia que eu vou trazer pra vocês aí que estão do outro lado e nessa hora eu quero que as mães, a mulherada que tá em casa, que cria aí 3, 4, 5, 6 filhos, que tá na batalha diária aí pra poder trazer o sustento pra dentro de casa e não arrega, não arrega. Olha só o que eu vou trazer pra vocês. Em menos de 6 horas, 3 fetos foram encontrados aqui na capital. Em um dos casos eram bebês gêmeos e a gente vai trazer essas notícias aqui na tela do programa da comunidade pra tentar entender um pouco o que que passa na cabeça de uma mulher pra chegar nesse ponto. Vamos ver agora aqui na tela. O primeiro caso foi no bairro da União, na zona centro-sul. O feto de cerca de 6 meses do sexo masculino com cordão umbilical e placenta foi encontrado em um terreno baldio. Este vídeo gravado mostra o momento em que um casal chega em uma moto com uma pá e um saco preto em direção ao local e enterra o bebê. Depois eles vão embora. O vídeo será analisado pela perícia. Quanto a placa da motocicleta, na moto nós estamos apurando pra ver se a placa é quente ou fria, a posteriormente está tomando as providências necessárias. A ocorrência foi registrada no 23º DIP. O segundo caso foi na Rua Nova, no Educandos, zona sul. Os fetos de gêmeos foram encontrados por uma menina de 13 anos, prima desta moradora. Ainda segundo os moradores, a mãe, identificada como Jéssica, deu descarga nos fetos sem saber que o cano estava quebrado. Os vizinhos disseram que ela trabalha como vendedora em uma loja no centro de Manaus e, depois de descartar os fetos, não voltou ao quarto em que morava. A ocorrência foi registrada no segundo DIP. A polícia investiga os casos. E aí? E aí? O que foi que esses bebês fizeram pra não merecerem nem um enterro digno? Hã? Ser jogado no saco de lixo, num buraco e ser enterrado aí na calada da madrugada, escondido de todo mundo. E o outro, ser jogado vaso sanitário abaixo. Os outros dois. Como é que fica essa situação? Porque aborto espontâneo não foi. Porque um aborto espontâneo, a mulher ia correndo pra uma das maternidades da cidade, ou municipais ou estaduais, e seria atendida. Aborto provocado. E eu não tenho medo de dizer isso, não. Eu não tenho medo de dizer, não, porque a mulher não vai correr o risco de vida aí, de ter um aborto natural e ir embora lá pra maternidade. Agora, nem tudo que tá errado é feito, fica às escondidas. Quando você faz coisa errada, pode ter certeza. É melhor confessar. É melhor dizer logo que tá errado. Porque mais dia, menos dia, a verdade vai ser revelada. Pelo menos em um dos casos, no primeiro, onde o bebê foi encontrado com o cordão umbilical e com a placenta, que é esse primeiro caso aqui, a polícia tem pistas e provas de que o saco de lixo com o bebê dentro, o feto dentro, foi enterrado num terreno baldio. E no outro caso, já se sabe quem é que foi que fez a história. Olha só, cadê? Puxa a imagem pra mim aí, diretor. Olha aqui, ó. Olha só a polícia, na hora que a perícia chega e encontra o feto jogado ali num buraco raso. E lá vem o casal. Tá aí o casal. Um morador filmou os dois aí no momento exato em que eles faziam o enterro. O enterro do feto. Tá aí, ó. A placa, corre aí por favor um pouquinho a imagem, Cris. Que dá pra ver a placa que a polícia disse já que pela placa dessa imagem que foi registrada por um morador, que estava na hora, acabou localizando. Vai dar como localizar e identificar. Se a placa não for fria. Ainda tem esse detalhe, né? Espero que não seja fria. Espero que a placa realmente tenha uma identificação. Tá aí os dois. Fizeram o enterro. Lá vai a mulher ali montando ali na moto, subindo na moto e vão embora. Tá aí, ó. O morador anotou a placa e aí a gente vai tentar identificar esse primeiro casal. No segundo caso, que é o caso dos gêmeos, dos dois fetos gêmeos, já se sabe quem era a pessoa que morava na residência, que é a Jéssica, de acordo com informações da vizinhança. É bom que se diga isso aqui. E acabou saindo os dois bebês de dentro da casa dela e ela está desaparecida. Tá aqui, ó. Esse foi o primeiro caso em que o bebê foi encontrado com o cordão umbilical e com a placenta. Vão embora, né? Vão embora assim como se estivesse trabalhando com lixo. É isso que me deixa indignada aqui. Vão embora como se estivesse enterrando ali um cocô de cachorro. Não é assim que funciona? Porque nem animal é tratado desse jeito. Tem animal, que tem gente que gosta tanto de animal, que faz enterro e tem até cemitério de cachorro. Aqui na cidade tem cemitério de cachorro. 300 reais, o diretor está me informando aqui, 300 reais para enterrar o cachorro. Por que não fizeram pelo menos isso? Não deram um enterro digno para esses fetos? Os gêmeos jogaram na descarga, olha só aqui essa situação, jogaram na descarga e o bebê saiu mutilado. Um desses dois bebês aqui dos gêmeos saiu mutilado. Olha aqui, olha onde foi jogado. Isso é lugar que se jogue, que se descarte. Um bebê, um feto, prestem atenção nisso. Com tantas possibilidades de métodos contraceptivos que tem nas nossas unidades básicas de saúde, o que não falta é anticoncepcional e é de graça. Não é pago, não. Anticoncepcional, camisinha, preservativo. O nosso sistema de saúde oferece várias, diversas possibilidades da mulher evitar a criança. Mas não. Quer dar igual chuchu na serra, quer dar sem pensar, sem ter juízo, e aí engravida e faz uma atrocidade dessa. É atrocidade. Porque um bebê que está dentro do bucho da mulher, da barriga da mulher, já tem vida. Já tem coração, já tem vida. Então você pega e mata aquele bebê ou coloca aquele bebê para fora sem dar satisfação a ninguém, sem dar um enterro digno. O que é isso, minha gente? A que ponto que chega um ser humano? A que ponto que chega uma mãe? Porque essas mulheres são mães. Estão grávidas, são mães. E a que ponto que chegam essas duas mulheres? De simplesmente descartar. Descartar o feto como se fosse um saco de lixo. Porque era no saco de lixo que estava. Descartar o feto como se fosse uma garrafa pet vazia. Isso é um absurdo. A gente precisa identificar essas pessoas e cobrar delas pelo menos o que a sociedade, o que a justiça cobra. Porque a moral, só dentro da cabeça delas para tentar nascer uma moral, nascer uma moralidade para essas mulheres. Que engravidam e simplesmente tiram a criança. Ou que seja um aborto espontâneo que tem escondido de todo mundo. E aí, assume a tua responsabilidade, minha filha. Vai ser mulher. Vai virar mulher. Vai ser mulher. Vai assumir tua responsabilidade. Ou o cara não quer dar o chute no bumbum do cara e manda o cara embora. Assume a tua responsabilidade. Vai criar teu filho. Vai ter o filho. Vai botar a gestação até o final. Tem um monte de gente que me pergunta por que é que eu não tive filho ainda. Porque eu não achei o momento. A gente tem métodos contraceptivos para isso. Aí o diretor vem aqui e coloca, não quer o menino? Termina a gestação e põe lá na porta da minha casa que eu cuido. O que mais tem é gente que não pode ter filho. Que não pode ter. E quer uma criança dentro de casa assumir essa responsabilidade. Agora a mulher é uma rata. É uma rata. Não é mulher. É uma covarde. Aborta a criança e descarta um bebê. Vou chamar de bebê. Descarta um bebê no meio do lixo. Era aqui que o bebê foi encontrado. Olha aí, ó. Foi aqui que foi encontrado. Olha só isso. Quer dizer, não tem nem a dignidade de dar o enterro para esse feto. De fazer um caixãozinho e dar o enterro para esse feto. Joga fora como se fosse uma garrafa pet. A gente, o que é isso? A que ponto que o ser humano chega? Aí depois não entende por que tem criminalidade. Não entende por que tem tráfico de drogas. Não entende por que acontece tanta coisa ruim na vida da gente. Né? É um absurdo que a gente tenha que dar esse tipo de notícia. É um absurdo que a gente tenha que dar essa notícia. Mas infelizmente a gente dá. E dá porque a gente tem uma obrigação. Tem uma obrigação de dar essa informação para você que está aí. E principalmente para alertar. Alertar as mulheres que se vocês não querem, evitem o filho. Mas se engravidou, põe o menino para fora e dá para alguém. Porque tem muita gente que quer. São 11 horas e 12 minutinhos. A gente traz para você essa informação triste. Triste. E traz mais uma informação aí. A gente traz para você essa informação do feto. E reclama aqui a situação. E como que essas pessoas são tratadas. E por que a criminalidade chega a crianças, a adolescentes. E até a fase adulta. E traz para você o resultado dessa falta de amor. Porque é isso que eu digo. Porque até no meu shampoo. Quando eu lavo a cabeça todo dia de manhã. Está lá. Ame seu cabelo. Até no shampoo tem a palavra amor. E por que a palavra amor não pode estar no coração das pessoas? Por que o amor não pode estar na criação? Porque se existisse amor, não tinha cenas como essa que eu vou mostrar aqui para você. Coloca aí. Olha só o homem. Olha o tamanho do trabuco do revólver na mão desse homem. E a mulher está lá. Olha aí. Olha só o tamanho do trabuco. Olha só que situação agressiva. Isso é amor? Isso aqui é sociedade. Uma sociedade justa. Isso aqui é dignidade. A mulher apavorada. Funcionária de uma casa lotérica aqui em Manaus. Você que está aí do outro lado. Está acompanhando imagens de um assalto em andamento. A mulher em pânico. A gente vê que está nervosa. Abre rapidamente o cofre. Pega o dinheiro que ia ser pago um benefício federal. Você aí de casa. Eu vou trazer mais informações ainda no decorrer desse programa. E isso aqui é o resultado. Isso aqui é o resultado de quem foi criado com falta de amor. Ou pelo menos não aprendeu o que é amor. Não aprendeu o que é viver com dignidade. Trabalhar. Cumprir a sua função na sociedade. Cumprir a sua função e a sua obrigação nesse mundo. Que é trabalhar honestamente. sustentar a sua vida com dinheiro honesto. Com dinheiro do seu salário. Quando você não aprende isso, é isso que você vai fazer. Vai pegar o dinheiro dos outros. O dinheiro do trabalho dos outros. A gente vai trazer mais informações para você que está aí do outro lado. Já, já. Aqui ainda no programa da comunidade. Identificando aí mais um assalto à Casa Lotérica. Em 2013, teve assalto com morte. Preste atenção. O dono da Casa Lotérica lá do Carrefour, lembra da história? Lá do Carrefour, acabou reagindo ao assalto. Levou tiro. Se eu não me engano, ele não morreu, né? Ele não morreu por uma graça de Deus. Ele acabou não morrendo. Mas mais um assalto. E dessa vez também grave. Ainda bem que nesse caso, não resultou em nenhum ferimento. Mas a polícia está procurando os cabras. E por que a polícia está procurando os cabras? A gente vai mostrar o rosto deles aqui. Para você, que sabe onde eles estão, denunciarem pelo 181. 11 horas e 15 minutos, você que está aí do outro lado. Muito obrigada pela audiência. Liga para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Vamos trazer informação sobre quem está empregado, quem perdeu o trabalho e quem está buscando o seguro-desemprego. Olha só, minha gente. O Ministério do Trabalho e Emprego suspendeu as operações de atendimento do seguro-desemprego nas unidades do SINI em Manaus. Só faltava essa. E a gente vai saber por quê com a repórter Roberta Cunha aqui na tela. Olá, Roberta. Olá, Márcia. Olha, o cadastro para seguro-desemprego foi suspenso somente no SINI do centro e no da Cidade Nova, viu? Segundo o secretário em exercício, o motivo é porque uma pessoa estaria recebendo benefício aqui em Manaus e, ao mesmo tempo, tentando dar entrada no seguro lá em Goiânia. Então, com isso, nós fizemos um BO, fizemos toda a apuração, criamos um grupo de trabalho, fizemos investigação toda no processo e encaminhamos ao Ministério do Trabalho. Com isso, o Ministério do Trabalho paralisa os nossos atendimentos no seguro-desemprego para que possa analisar as máquinas. Tão logo que seja analisada, voltaremos à normalização dos nossos atendimentos. Lembrando que hoje muita gente voltou para casa cedo porque não tinha sido avisada sobre o problema. Eu cheguei três horas e o rapaz já pediu o pessoal de seguro-desemprego e ir embora. Estava cheia a fila, cheguemos aqui mais duas horas. Já tinha gente na fila? Já. O cadastro para seguro-desemprego pode ser realizado tanto nos PACs como no SINI do Estado e também na Superintendência Regional do Trabalho. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Roberta Cunha. Eu quero fazer um questionamento. Como é que suspende o serviço que é online, um serviço que é interligado e que deve ter aí um provedor? Samuel está na casa, viu? Vamos tentar buscar aí com o Samuel para ver se a gente consegue essa observação porque eu acho que não precisava suspender o atendimento para verificar a máquina porque é fácil identificar pelo serviço que é online, é um serviço que é interligado, se não, não saberiam que em Goiânia tem um beneficiado. recebendo aqui, tentando receber, acessar o benefício aqui em Manaus. E aí para as máquinas? Cadê essas informações? Estão na CPU de cada uma dessas máquinas? Essas informações? Quer dizer, eles precisam parar o atendimento, parar as máquinas para identificar quem é essa pessoa, quem é que está acessando? Eu acho difícil. Depois daquela aula que o Samuel deu aqui para a gente, nosso técnico aqui da informática, falando que dá para identificar cada acesso pelo IP, que cada máquina tem a sua identificação, dá para saber qual é a máquina, só aquela que está acessando o benefício, está tentando fazer a fraude. Saber quem é o operador e tentar identificar sim. Mas, vamos lá, né? Ele disse isso, teve que parar todas as máquinas de dois CINES, todas as máquinas, num serviço online, num serviço que cada máquina tem o seu IP, a sua identificação, e cada máquina tem seu operador. Mas, enfim, vamos esperar aí, porque foram três dias, quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta sem serviço, para essas pessoas que já estão aí, olha, um tempão aguardando ter o benefício do seguro-desemprego, e aí a gente pega e traz essa informação para você. Só segunda-feira. 11 horas e 18 minutos. Diretor, a gente tem imagem? Olha só, minha gente, a gente vai mudar de assunto aqui rapidinho. Vocês lembram do Richard... Rasmussen? Rasmussen? O Richard Rasmussen está em Manaus e vai dar uma tarde de autógrafos na loja Shopping do Pé, no Manaora Shopping. Olha aí, você que está vendo aí, o cabra é aventureiro, viu? E quem gosta dele, pode ir lá às cinco e meia da tarde, até às sete e meia da noite. Esse é o Richard Rasmussen. Lá no Shopping do Pé do Manaora, ele vai estar lá, dando uma tarde de autógrafos, fazendo foto com todo mundo, pessoal que gosta aí de se enveredar pelo mundo da mata, caçando um monte de bicho, bicho estranho, coragem, viu? O cara pegava cada aranha, que Deus me perdoe, viu? Eram umas aranhas feias, horrorosas, tudo venenosa, cobra e um monte de bicho peçonhento lá na mata e mostrava tudo isso aí e dava atestado de coragem. Esse é o Richard Rasmussen, que vai trazer aí para você uma tarde de autógrafos, vai proporcionar para os fãs aí lá no Shopping do Pé, fica no piso Tucumã, lá no Manaora Shopping. Show de bola, viu? O pessoal aqui gosta, é hoje, viu minha gente? É hoje. Acabou agora, vai se organizando aí o pessoal que ainda está de férias, a garotada que ainda está de férias, 5h30 às 7h da noite, lá no Manaora Shopping, no Shopping do Pé. 11h19, você que está aí do outro lado, pode ligar e participar pelos nossos telefones, 133307-3951, 3307-3952. O nosso WhatsApp, Ingrid, está bombando o nosso WhatsApp? Quero saber da Ingrid, se está bombando o nosso WhatsApp com fotos, denúncia, vídeo, aquele flagrante que só você viu, manda pelo nosso WhatsApp, 98116-3529, pode mandar também sua mensagem de voz, viu? A gente está aqui, é para isso, tá? Enquanto você manda a sua mensagem, enquanto você dá o seu recado aí no nosso WhatsApp, pode pedir beijo também, tá? Está liberado o beijo. Pede aquele beijo de peixinho, aquele beijo de bodozinho, o Carlinho está aqui prontinho para dar aquele beijo de bodozinho. Enquanto isso, vamos aqui que eu vou te dar uma dica, vem cá comigo. Varicel é o tratamento mais indicado para as varizes e hemorróidas. Vamos ver esse depoimento? Como eu trabalho muito tempo sentada, eu comecei a ter problema de varizes nas pernas. Eu sentia muita dor, muito peso, muito cansaço. E tentei diversos tratamentos, nada resolvia. Até que eu comecei a tomar varicel. Aí, varicel tirou toda essa dor, todo esse peso, todo esse cansaço nas pernas. Eu comecei a ficar muito mais bem disposta. Varicel resolveu o meu problema. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos, associado ao varicel gel, melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso, cansaço e inchaço nas pernas, provocados pelas varizes. O varicel comprimidos também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorróidas. Varicel, você encontra todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Varicel tem a garantia de qualidade, diva e conforme. Não aceite outro. 11 horas e 21 minutinhos. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. A gente vai para o intervalo, mas antes disso, vem aqui, Ricardinho. Ô, Carlinhos. Ricardinho está pensando na gente. Ricardinho, meu filho. Boas férias para você. Olha só, a Sempab hoje fez fiscalização logo cedo no Mercadão. Olha aqui a atuação dos fiscais para verificar irregularidades, dar uma olhadinha aí nas barracas dos ambulantes, verificando toda a situação aí. Olha aí, os fiscais andando. e a gente vai trazer para você o balanço dessa fiscalização hoje no Mercadão. Já, já. Depois do intervalo. Não saia daí. E aí